Está começando mais um Papo Avelindo, um podcast onde eu trago as minhas vivências pra você se identificar e ver que você não tá sozinha no rolê. E esse é o primeiro podcast de 2024, a nossa segunda temporada aqui de podcasts. Eu tô muito feliz, muito obrigada a todo mundo que acompanhou o podcast o ano passado. O ano passado a gente pode dizer que o podcast foi um piloto, gente. Eu realmente gravei de uma forma assim, vamos testar, vamos ver se vai funcionar, vamos ver se vai dar certo. Gostei de fazer, amo fazer e aí a gente tá levando aqui agora, né, pra esses próximos dias. Então, eu tô muito, muito feliz e muito animada pra 2024. E quem tá assistindo pelo YouTube tá vendo que eu estou com microfone novo, justamente pra trazer um pouco mais de qualidade pra vocês, qualidade de áudio, um microfone realmente pra podcast, pra trazer essa leveza na voz. Eu espero que esteja assim. Pra quem tá ouvindo no Spotify, espero que esteja com o maior conforto possível, né, pra vocês. Lógico que alguns probleminhas acabam dando, né, acabo fazendo. Eu tenho algumas falas que eu acabo assoprando a letra, né, bastante. E também, às vezes, posso dar os meus agudos, né, de vez em quando, numa risada ou outra. Mas é claro que eu tô sempre controlando um pouco mais a minha intensidade aqui no podcast pra ficar confortável pra vocês ouvirem e assistirem também o Papo Avelindo. E, gente, bom, esse primeiro episódio, cara, eu queria muito trazer uma coisa que eu vi no TikTok. No TikTok tem uma trend que chama, que fala assim, coisas que não são da minha conta, mas eu gostaria que fosse. E é muito legal mesmo essa trend, porque todo mundo tem curiosidade de tudo, da vida dos outros, do que é, do que não é, né. Eu também sou uma pessoa muito curiosa, né, não deixo de ser. Mas aí, pro podcast, eu quis inverter um pouco essa lógica. Eu quis trazer coisas que não são da conta de ninguém e a gente acha que é. Porque a gente também trabalha com essa ideia de que as pessoas vão falar. O que vão falar? O que vão falar de mim? O que vão pensar sobre mim? O que vão dizer se acontecer isso e se isso? O que eu vou fazer? Porque muita coisa na nossa vida a gente deixa de fazer, deixa de produzir, deixa de consumir, deixa de vestir por conta do que os outros vão pensar. Então, eu quis trazer algumas coisas, assim, que eu lembrei, né, que são coisas que eu acho que... Ai, meu Deus, o meu tablet, só um minutinho. Coisas que a gente deixa de querer ser a gente, porque a gente acha que alguém vai falar alguma coisa, né. Então, eu listei, assim, algumas coisas aqui mentalmente, coisas que muitas vezes vocês me falam também, muito no direct, no meu Instagram. Aliás, esqueci de dar os recados especiais, né, gente. Gente, se você tá assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, venha fazer parte dessa família, que, né, esse ano fazemos 14 anos de existência. Então, por favor, sejam inscritas aqui no nosso canal, que eu tenho certeza que você vai amar tanto o nosso videocast de toda quinta-feira às 20 horas, quanto os outros vídeos que eu subo aqui no YouTube também. E se você tá ouvindo pelo Spotify, não deixe de avaliar o nosso podcast. Tá bom? E de seguir a gente também, que vai ser uma honra ter vocês aqui no Spotify e que também vão me ajudar a crescer nessa plataforma, que é novidade aqui no Brasil, tá crescendo os podcasts aqui no Brasil. E eu tô amando fazer parte dessa turma, né. A gente fez uma mentoria recentemente com o Spotify, então a gente tá muito animado pra 2024. Bom, então vamos lá. Gente, eu fiquei pensando assim. A primeira coisa que me veio na cabeça é sobre praia. Né? Porque assim, não é da conta de ninguém, mas a gente acha que é o biquíni que a gente tá vestindo, como que tá o nosso corpo pra ir pra praia, ai, o que que a gente tá comendo na praia, como que a gente vai ficar. Porque assim, você nota na praia que existe sim a galera que tá nem aí mesmo, tá lá curtindo a praia, tá toda farofada, tá toda suja de areia, tá se jogando lá no mar, tomando uns caldos, vindo com o cabelo todo esgranhado, porque a pessoa tá curtindo o verão dela, é assim que ela curte praia. Por outro lado, você tem sempre ali, às vezes no seu próprio grupinho, eu sou essa pessoa, não vou negar, mas nem tanto porque os outros vão pensar, mas eu sou uma pessoa que curte praia de uma forma muito diferente, sabe? Eu gosto de ficar só sentadinha, tomando minha caipirinha, não gosto de ficar molhada, dificilmente você vai me ver lá dando tibum na areia, na água, entendeu? Me jogando, rolando na areia, ficando toda suja. Mas tem muita gente que tem vontade de ser essa pessoa, de estar ali dando um caldo, não sei o que, mas não quer levantar pra ir até o mar, porque vão olhar o corpo dela. Eu conheci uma pessoa que quando ela ia pra praia, toda vez que ela sentava, ela punha a blusa no colo, né? Ela tava só de biquíni, mas ela ia sentar, ela punha a blusa ou short no colo. E eu falava, meu, você vai ficar com marca, né? Porque o sol, o amor maço, vai queimar e vai deixar. Ah, não, mas eu não gosto. Ela não gostava porque ela tem aquelas manchas aqui na virilha da foliculite, né? Então, ela não gostava. Ela queria muito tomar sol, queria muito ficar à vontade, mas por conta das manchinhas de foliculite, ela não sentia à vontade. Mas isso, gente, eu já falei isso pra muitas de vocês. Isso é porque a gente fica, a gente se importa com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, o que as pessoas vão falar, te vendo com aquela foliculite, com aquela celulite, com aquela estria, com aquela barriga, com aquele peito. Então, assim, é muito doido isso. Como que a gente rege, né? A nossa vida desse jeito. E sendo que as pessoas não têm nada a ver com isso, nada a ver de como você está na praia ou como o seu corpo é na praia. Outra coisa também, que não é dar conta dos outros, e a gente acha que é, a nossa vida amorosa, né? Eu fico pensando assim, muita gente, às vezes, deixa de ficar com pessoas, deixa de dar uma chance pro relacionamento, porque tá pensando o que os outros vão falar. Principalmente quando isso envolve alguma fofoca, alguma coisa que outras pessoas estão sabendo disso, né? Outras pessoas estão ali envolvidas nisso. E aí, a pessoa acaba não ouvindo o próprio querer dela e falando, não, não vou, não vou dar uma chance, não vou ficar com essa pessoa, porque, com certeza, a pessoa fala que não, eu tenho meu orgulho, mas às vezes não é orgulho não. Muitas vezes, pode apostar, é porque você acha, você vai se importar com o que os outros pensam, né? E você quer dar satisfação mesmo pras outras pessoas, mostrando que, olha, estou me importando com o que vocês estão falando, então, já que vocês estão falando que ele é um palhaço, que ele não merece meu amor, então eu não vou ficar com ele, né? E por outro lado, também tem as pessoas que insistem em um relacionamento, que outras pessoas ficam dando pitaco, mas aquele relacionamento não é amadurecido através dos dois, e sim pelas brigas, porque os outros ficam envenenando esse relacionamento, assim, sabe? Então, gente, isso também, por mais que muita gente acha que os outros têm a ver com isso, ninguém tem nada a ver com a sua vida amorosa, ninguém tem nada a ver com as suas decisões em relação a isso, então, fica tranquila, tá bom? Fica em paz e segue o barco. Uma outra coisa também que eu fico pensativa é, além da praia, né, que eu citei na primeira parte, eu acho que é também a parte de roupa mesmo, de vestimenta. Muitas vezes, eu sei que muitas pessoas se vestem, esperando pelo que o outro vai achar da roupa dela, e na verdade, é ao contrário, a gente tem que se vestir da forma como a gente fica bem. Vocês, com certeza, veem pessoas com muita personalidade, né, que você fala, nossa, como ela tem personalidade se vestindo, tal, você pode até não concordar com o estilo dela, tudo mais, mas há uma personalidade, ou seja, aquela pessoa realmente não tá nem aí porque os outros estão falando da roupa dela, do cabelo dela, da cor do cabelo dela, do look dela, ela tá realmente bem naquilo. E já outras pessoas, é nítido, que se vestem pros outros, assim, até fala, nossa, adoraria colocar uma roupa, assim, como falam pra mim, né, no meu direct. Ai, eu adoraria vestir essa roupa, mas, ai, não ia ficar confortável. Não é que você não ia ficar confortável na roupa, é que você não ia ficar confortável achando que os outros estão pensando de você naquela roupa. Então, tem tudo isso, assim, sabe, gente, mas ninguém tem nada a ver com a sua roupa, ninguém paga suas contas, ninguém, ninguém vai saber, é, precisa saber como que foi feito, quanto que custou aquela roupa, né, às vezes é uma roupa porque ela, você não vai se sentir bem porque essa roupa é cara, e ai, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém precisa saber quanto que você pagou nessa roupa. Então, isso também não é da conta de ninguém. E quando eu falo isso, gente, é porque cai num senso comum, essa coisa das pessoas acharem que as pessoas vão falar o que vão dizer, o que vão falar da minha filha que fez não sei o que, né, tem muito disso, cidade, igreja, né, nossa, o pessoal que é religioso, o pessoal que é cristão e tudo mais, sofre muito com isso, né, ai, anda na linha porque você é filha de pastor, porque, por quê? Não quer, na verdade, tá se importando com o que os outros vão passar, né, o que os outros vão pensar. Então, ó, esse ano, gente, eu quero que vocês fechem um compromisso com vocês mesmas, assim, realmente, tentem lidar com as coisas da vida de vocês, literalmente, cagando pros outros, assim, cagando mesmo, assim, sabe, porque é um diferencial, assim, na nossa vida, depois que eu parei de me importar com o que os outros falavam, principalmente quando, o fato, quando eu tô sem sutiã, eu noto os olhares, principalmente de mulher, tá, gente? Homem não, homem eu nunca vi um olhar, assim, de tipo, meu Deus, que sem noção, homem não, pelo contrário, né, eles olham daquele jeito, mas, ok, mas agora mulher, muitas me olham, assim, nossa, que sem noção, tipo, sem sutiã, com esse vestido de malha fininha, como assim, e nananã, então, assim, se eu fosse me importar, eu não ia ter essa liberdade que eu tenho de escolher a roupa que eu quero, e que não vai me limitar, porque, ai, não, eu não consigo usar essa roupa, porque senão vai ficar mostrando sutiã, por exemplo, eu agora estou usando essa blue, essa, é um macacinho, com essa alcinha super fininha, e que se eu fosse, usar do sutiã, eu não ia usar, porque ia estar mostrando a alça, né, porque também eu acho que é feio mostrar a alça do sutiã, porque eu não sei o que os outros vão achar, que eu sou relaxada, sabe aquela coisa toda? Então, assim, depois que eu me libertei disso, a minha vida mudou, gente, eu não estou nem aí, se você está achando feio, ver meus bicos olhando para baixo, meu peito caído, no vestido de malha, entendeu? Você não paga as minhas contas. Outra coisa também, que não é da conta de ninguém, a gente acha que é, a gente usar peruca, né, nós mulheres negras, usarmos as laces, as perucas, algum aplique, alguma coisa que não remeta ao nosso cabelo original. Muitas mulheres negras não usam lace, peruca, ou algo do tipo, porque ela está realmente se importando com o que os outros vão pensar, que não, aquele não é o cabelo dela, não pode ser um cabelo, ela não pode ter um cabelo daquele, entendeu? Então, ela fica com vergonha de mostrar que realmente ela está usando peruca. E, cara, eu não estou nem aí. Eu outro dia mostrei, né, que eu estava saindo e dava para ver que tinha a tela. Eu falei, gente, a tela vai aparecer. Quando a gente coloca a peruca, a gente não está mostrando, sabe, disfarçando. A tela é só um disfarce. Mas se você chegar muito perto, por exemplo, da Ludmilla, da Beyoncé, você vai ver a tela das laces dela. É que de longe, de foto, de vídeo, você não vê. Mas se você for conversar com ela assim, tete a tete, é óbvio que você vai ver o cabelo colado na testa dela, gente. E você acha que ela está ligando? Ela está lá linda, maravilhosa, incrível, entendeu? Então, é mais por isso, assim. Então, se você tem muita vontade de usar peruca, lace, mas não tem coragem por causa dos outros, eu já estou te libertando aqui, irmã. Se liberte, use mesmo, entendeu? Que é muito transformador você botar um cabelo que vai te deixar linda, maravilhosa, incrível. É muito incrível. E aí, eu também pego esse gancho para a maquiagem, né? A maquiagem também é uma coisa que muita gente não usa maquiagem por causa dos outros, assim, sabe? Já ouviu também coisas dos outros, principalmente se você tem um relacionamento com um cara muito... Ai, nossa, você não fica bem de maquiagem. Você não sabe fazer maquiagem, então não fica bem. Então, aí você acaba não usando, você acaba não passando batom, você acaba não usando uma base, você acaba não passando um blush, né? Muita gente eu conheço que fala, ai, eu não uso blush. E não usa blush porque acha que vai ficar palhaça, porque as pessoas vão rir, porque ainda remete aquele tempo de escola, que as pessoas vão ficar rindo. A gente... Gente, pessoas adultas, conscientes, sabe? Adultas de verdade não vão ficar falando nada em relação à sua maquiagem, assim, sabe? O que é, o que eu ensino no Efeito Avelinda é só, assim, você realmente valorizar a sua beleza pra trazer toda ela tona, né? E que realmente, se você acabar fazendo, usando alguns produtos não adequados pro teu tom de pele e tudo mais, aí realmente vai destoar muito do que é você de verdade, né? Mas eu vanglorio quem faz isso, pelo menos a pessoa tá ali tentando. Na verdade, tristeza de quem tá nem tentando ser uma pessoa diferente, sabe? Usar um produto diferente pra aparecer diferente. Então, assim, Avelinda, ninguém tem nada a ver com você. Bem maquiada, super bem maquiada, super cuidada, com a unha feita, essas coisas, porque, juro, gente, é real isso. Muita gente não se produz, não se produz, como, por exemplo, eu me produzo pras eventos que eu vou, pros lugares que eu vou, às vezes a pessoa fala no meu direct, nossa, eu queria tanto me vestir assim, mas eu não tenho pra onde ir. Gente, é só se vestir e ir. Ninguém, não precisa ser um evento específico daquele jeito. Se você é essa pessoa, se você é desse jeito, pronto, acabou, as pessoas vão ter que se acostumar com você assim, né? Mas, eu tenho certeza que você não faz, porque você se importa com o que os outros vão dizer. E é isso, Avelinda, eu acho que no episódio de hoje eu quis fazer um episódio curtinho mesmo, só pra gente refletir mesmo sobre decisões que a gente toma na nossa vida e acaba não não interferindo na vida de ninguém, mas a gente acha que as pessoas vão falar, as pessoas vão, a gente acha que é dar conta das pessoas, né? E na verdade não é e é um senso comum isso. Eu também faço várias coisas ou deixo de fazer porque eu fico pensando o que as pessoas vão achar, o que vão pensar. E não tô falando do meu trabalho, é lógico que o meu trabalho ele precisa passar por uma peneira de senso, né? Não é tudo que eu tenho que postar, não é tudo que passa na minha cabeça que eu tenho que postar, que eu tenho que falar, que eu tenho que escrever. Eu acho que é muito assim... E eu não me sinto bloqueada por isso, eu não me sinto aquela pessoa que ai, não é livre. Não, eu só realmente consigo filtrar tudo que eu preciso falar pra vocês, né? E mostrar pra vocês dentro da temática que eu tô desenvolvendo ultimamente. Que ultimamente, na verdade, eu nem tenho mais um nicho fixo, eu tenho... Eu sou eu. E eu mostro meu dia a dia, eu trago as minhas vivências tanto aqui no podcast quanto nos meus vídeos e é assim que a gente tá se comunicando ultimamente. Mas eu preciso de um filtro pra isso também. Não é qualquer coisa que eu posso mostrar pra vocês que vai ter a ver em mostrar pra vocês, assim, sabe? Mas é mais por conta disso. Mas no meu dia a dia com pessoas ao mesmo tempo, eu evito ao máximo deixar de fazer. Não fazer coisas porque eu acho... Eu vou ficar pensando o que os outros vão pensar, o que os outros vão fazer. Eu procuro não me importar muito, não. Porque senão, aí sim, a gente não é uma pessoa livre. Então pensa, já pensou? Eu trabalhando com a internet, tendo que já monitorar as coisas que eu posto e ainda no meu dia a dia eu também tenho que monitorar as coisas que eu não quero fazer só pra ficar... Deixar as outras pessoas confortáveis, assim. Então, não. Não é muito a minha vibe, não é muito a minha praia, não. Bom, Avelindo, é isso. Episódio curtinho só pra gente abrir a nossa segunda temporada de Papo Avelindo. E, gente, eu peço pra vocês muita paciência e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir trazer recorrência aqui esse ano porque a gente já esquematizou umas coisas muito legais pra eu gravar. Então, provavelmente, vocês vão ver muitos episódios eu com a mesma roupa, com a mesma cara. porque a gente resolveu fazer uma agenda assim, a gente gravar vários episódios no mesmo dia pra gente ir soltando pra vocês aos poucos e a gente não perder a nossa frequência toda quinta-feira às 20 horas aqui no YouTube e no Spotify, tá bom? Eu deixei o link aqui do Spotify também quem quiser ouvir, às vezes tá no carro, no trânsito, tá bom? Depois você comenta pra mim onde você costuma ouvir o Papo Avelindo que eu vou amar saber, tá bom? Eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!